Olá Tecla, tudo bem contigo aí desse lado? Espero mesmo que sinta-se tudo ótimo porque hoje venho te mostrar aqui uma máscara 100% portuguesa desenvolvida em Portugal fabricada em Portugal sim, a máscara continua a ser um item essencial nas nossas vidas e um item de proteção individual só que tem uma grande desvantagem tapa metade do nosso rosto e com isso metade da nossa expressão facial foi com esse problema em mente que um grupo de portugueses inventou a invisible máscara segundo o que me disseram é uma máscara transparente e que nos vai permitir respirar e proteger e ao mesmo tempo não é aquela máscara que estamos fartos de ver na internet dura é mariável e transparente eu fiquei curioso eles disseram-me assim ai gostaste da nossa ideia? então nós vamos enviar uma máscara para tu mostrares portanto a máscara está aqui eu não faço ideia do que é mas dá para ver uma máscara que eu consigo mauliar e com a caixa também vem aqui uma explicação da máscara deixa-me te dizer que eles têm vários tamanhos tanto para criança como para adultos e uma das coisas que a equipa da invisible máscara se preocupa é com a inclusão no site deles até tem um vídeo a explicar tudo com linguagem sexual é uma equipa inclusiva quem está à frente é um arquiteto o arquiteto António Chá Pereira e a equipa dele desenvolveram esta máscara e porquê que eu digo que é uma equipa inclusiva? o arquiteto também é uma pessoa com deficiência tive o gosto de o conhecer na jornada supera eu vou deixar aqui o vídeo e para tu dar-os uma vista de olhos porque sem dúvida foi um fim de semana incrível e são estas amizades que ficam que valem a pena tudo isto do YouTube todo este projeto é sério bem já que estou com a máscara não sei se dá para ver bem uma vez que era transparente é bastante maleável é bastante maleável o que me agrada repara é bastante fixe e agora coloco-a para testar tem aqui tem aqui também um designer que te permite pô-la no nariz e vamos lá ver se isto é confortável não está muito top está muito top está muito top muito fixe é confortável que é importante ser confortável deixa-me te dizer que tu ao fazeres uma encomenda destas máscaras podes optar por ter o logo da tua empresa da tua organização ou até mesmo do teu próprio nome bastante confortável uma das vantagens desta máscara além da grande vantagem que é não se perder expressão facial ou seja eu vou te confessar agora aqui uma coisa e esta máscara teria sido bastante útil eu não consigo piscar o olho ou melhor consigo mas faço uma careta vou fazer até o que acontece como eu sei que não consigo eu nestes últimos dois anos quando passava por uma garota bonita estava com a sorrisse um maroto sabes e depois é que me lembrava mas estás a sorrir porque ela não viu que tu sorriste para ela estás a passar do tipo estás de máscara até nisto esta máscara o sorrisse o a expressão é tipo top agora pensa quantas garotas não viram o meu sorrisse e vão passar a poder ver o meu sorrisse quer saber a maior vantagem disto? principalmente para os utilizadores de fones tomate afeito reconhecimento facial olha muito fixe outra das vantagens deste design de máscara é que sigas um café que é sempre aquela coisa estranha aonde põe a máscara na carteira no bolso depois vai para o bolso põe toda a maestada com esta não esquece amigo vamos tomar um café espanada estás bem está aqui limpinha top muito muito top obrigado ao arquiteto antónio da invisal máscara por ter enviado esta máscara aqui para o tecla é gostei imenso de conhecer este produto muito pá vou usar vou está top já é a segunda máscara portuguesa que mostro aqui mas confesso que esta surpreendeu-me mesmo por a positiva está muito muito fixe quanto a ti espero que tenhas gostado de conhecer esta solução de máscara ideal para não se perder a nossa expressão que é tão importante espero mesmo que deixe tudo bem desse lado já sabes ativa o sininho subscreve deixa o gosto dá-me o teu feedback e nós vemos-nos num próximo vídeo vídeo